Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lavi. E manos, hoje um tutorial rapidinho aqui de como evoluir seu Dunsperce para Dunsperce em Pokémon Scarlet e Violet. Primeiro vamos pegar o nosso Dunsperce. Segundo a Pokédex, eles podem ser encontrados nesses pontos aqui do mapa. Vou mostrar onde eu costumo capturar os meus. Vem aqui para o portão do lado esquerdo de Mezagoza e então você desce para essa região aqui. É só você dar uma explorada que logo você vai acabar encontrando um. E eu espero que seja um shinezinho para você. Depois de capturar seu Dunsperce, o que você vai fazer é upar. Enquanto você estiver upando, deixe um like e vai vendo outros vídeos aqui do canal. Pois tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ao chegar no nível 32, não importa se seja batalhando ou dando aqueles doces diferenciados para ele. Assim que você atingir o nível 32, o Dunsperce vai aprender o movimento Hyper Drill. Então é só você ensinar para ele que ele vai evoluir automaticamente para esse bicho feio que é o Dunsperce. Então galera, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a evoluir seu Dunsperce para esse bicho com o design mais preguiçoso de todos os tempos que é o Dunsperce. Um agradecimento especial para os membros do nosso canal. Muito obrigado seus lindos. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com o vídeo. Aquele abraço e valeu. Falou! Tchau! Tchau!